Caraca, rapaziada, essa é roxa, coisa mais linda do mundo, olha a cara dele, olha a mala, esse cara é o senhor, olha o traseiro dos caras de real, a manhão da boca dele, mano, a manhão do carro, é pequenininho, tá ligado, mano? Caraca, mano, que doideira, velho! Caraca, mano, imagina eu com um carro desse, eu acho que não ia ter como, eu acho que eu paria merda no primeiro dia, mano, não tem nem que louco, mano, vocês ouvem? Cabuloso, né, amor? Aham. Cabuloso, né, Mara? Muito louco, muito louco. É, galera, eu não vou entrar no meio da multidão, não, porque minha mãe disse que eu não, eu sou igual a todo mundo, então, olha que ele viu que na água, que ele tá vendo, não tem um carrão, então, fudeu. Galera, olha essa fórmula cabulosa, me acabou de chegar mais alguns carros, insano, vou mostrar pra vocês, vai, em vez de eu ficar falando muito, vou mostrar pra vocês os carros que acabou de chegar aqui, mano, olha essas Porsche aqui, não sei se eu tinha gravado pra vocês, mas eu quero gravar pra vocês, eu quero mostrar com os carros, e no evento, ó, mano, temos uma M2, nossa, essa M2 é maravilhosa, mano, você é louco, mano, o nosso Porsche. Olha lá na frente, o que que tá entrando? Lá na frente, na portaria. Nossa, mano, é nada, tava entrando mais um carro ali, galera, a gente vai gravar ali, a gente já vai gravar ali pra vocês, deixa eu mostrar a M2, o Petition, o Porsche, e a gente agora já vai se preparar, vai gravar o carro que tá entrando ali, mano, tem muito carro, nossa senhora, mano, essa Ferrari é rara, galera, olha essa Ferrari, mano, essa senhora, mano, que doideira, mano, caraca, mano, vou dar acelerada aí, pô, tá de Ferrari, não vai dar acelerada aí, eita, mexeu com o brabo, mexeu com o brabo, freio, ferrou, Alô, com o golzinho, abavorou a Ferrari, será que essa Ferrari vai dar acelerada? Mano, essa Ferrari é do caramba, velho, olha isso, nossa senhora, que coisa linda, velho, isso não tem pra ninguém, velho, você é louco, bora, corre pra lá, corre pra lá, corre pra lá, viu, você é louco, mano, aí tem a Land Rover também, muito top, é louco, bem que minha namorada avisou, galera, que tinha um carrão, super carro, é louco, nossa senhora, ai meu Deus do céu, não vai virar o frango frito, o fato vai virar a galinha fritada, mas o que que aconteceu, o cara do golzinho abavorou, e o cara chega com uma Ferrari, ae, meu Deus do céu, eu que era surdo, eu acho que voltei a escutar, Esse cara é foda Cara, você é louco, surreal demais Agora sim, o cara mostrou O que é uma Ferrari Tá tudo aqui igual um otário, esperando o cara acelerar É só nós parar de gravar que o cara acelera Aê, agora sim Agora representou a Ferrari, hein Fechou Estouro Olha só a Lamborghini Você é louco, mano Nossa senhora, que coisa linda Ih, caralho, será que ela vai correr no Trek Bay lá embaixo? Acho que ele vai correr na arrancada lá, galera Vou correr que a Lamborghini é arrancada e a Lamborghini lá embaixo É, eu acho que ele vai dar lá a arrancada na Lamborghini Olha só o Porsche O Porsche acabou de ligar aqui Mano, surreal, mano Temos duas Porsche aí, galera Vê nos seus comentários Qual que você prefere, a Porsche da esquerda ou da direita? Mano, não sei não, hein Eu sei que as duas Porsche, qualquer uma, tanto faz, velho Mostra, mostra Olha isso, olha que da hora a Porsche Como é que é o bagulho? Cara, muito louco, mano Estaca demais É louco Agora temos aqui uma M2 Competition Mexido com uma ponteira, uma turbina enorme Que a gente acabou de dar uma olhada aqui Poxa, o de bola Quantos cavalos tem essa brincadeira aí? Quantos cavalos? Uns 800 800 Tá brincando Não tem como mostrar pra galera aí se tem 800 cavalos pra nós? Não tem Não tem? Ô, louco Caraca, galera 800 cavalos numa M2 Competition Tá doido A galera fica ansioso, mano Ver o rumo dela, mano Sei louco Até eu tô ansioso Acho que eu sou o primeiro a vir com ele, né Senhora, brava demais Sei louco É só eu parar de gravar que a ilha acelera, mano É sempre assim Sempre assim No final das histórias Acaba sempre perdendo a cena mais da hora, né Será que ele vai filmar? Olha a traseira dele Ela é linda demais Sei louco Temos um Miata Olha o Miata acenando pra todo mundo Esse Miata é famoso É o Miata Galera, tá aqui o R34 Mano, eu queria tanto ver isso andando, velho Nossa, eu não sei o que sabe, né Agora, ó Você vai fazer assim Nossa, mano Eu queria tanto ver esse carro andando, velho Você é louco Pra quem me acompanha Que eu tô fazendo uma réplica Desse carro de papelão, mano E agora eu tô apresentando pra vocês Como é que é ele de verdade Mostrando pra galera aqui Que esse carro é o carro que eu tô fazendo de papelão Esse é o carro que eu tô fazendo de papelão Você pode ver, galera A traseira ficou igualzinha do projeto que eu tô fazendo Só que acontece o seguinte Vai ficar no mesmo tamanho, velho Eu achei que ia ficar um pouco menor Mas eu tô achando que vai ficar no mesmo tamanho Deixa nos seus comentários Você acha que vai ficar menor ou vai ficar maior? Mano, esse carro é um sonho de consumo Ao dia Guiga Eu já falei pra ele que eu ia correr com ele Eu ia pagar até pra correr com ele, velho Aqui, velho, você é louco, mano É um Skyline, velho Nossa senhora, é um ronco dessa porra, mano Você é louco Daqui a pouco a gente vai um ronco dela Galera Agora imagina, galera Quando o meu projeto ficar pronto O Skyline papelão chegar no rolê desse lá Mas você é muito top, velho Tá louco